Música Não relaxa os ombros, não. Música Dani? Não consigo dormir. Fecho os olhos e só vejo José e os três porquinhos lá da igreja. Esses filhos da puta têm que morrer. Fiquei encarando um deles. O desgraçado sorriu pra mim. Ele sorriu enquanto meu pai morria. Localizamos eles graças aos soldados que se juntaram a nós. Os três tenentes estão festejando num hotel. Sim, Gauss. Eu tô ocupada com esses recrutas, não dá pra eu sair. Quero que você vá lá matar esses tenentes, Dani. Mata todos eles e faz o José entender a mensagem. Música Suerte, Dani. Música 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 Abre o olho, Dan. Meus guerreiros, vocês sentem insulitas de cemito de orgulho. O terrorista Carlos Monteiro está morto. Por causa dessa grande conquista, vocês merecem descanso de todos os seus preços e obrigações. Vão e aproveitem o resort, mas não se esqueçam de entender o expressão. Parece que ele está no rancho dele. Agora acho o outro tenente. Felicidades, meu lugar. Ciara, por favor, Ricardo, a graça da morte de Carlos Monteiro. Vocês demonstraram tanta lealdade e coragem. E provaram que merecem tudo. A decisão de um trecho para ser invasivo, Ricardo. O deputado do povo do presidente Antônio. Atenção a todos os militares. Aqui quem fala, general, você está assistindo. Os terroristas foram atrás dos outros mandantes para cantar. Achei você. Isso é pelo Carlos desgraçado. Espada. Um já foi. Os outros não estão aqui. Filhos da puta. Olha dentro do hotel. Vê se encontra algum rastro. Preciso desses putos mortos, Dani. Todos eles. Ok. Espalhem-se. Muita! Aí, filho de tiro! Ah! Fica no chão! 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 Não, 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 não. O que é essa? Aqui me foi. O que é isso? 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 O que é isso?